Ô nã-nã-nã, ô nã-nã-nã A maioria das amigos da minha ex-mina Querendo sentar, nã-nã-nã Ô nã-nã-nã, olha as amigos da minha ex-mina Loquendo querendo sentar Ô nã-nã-nã, olha as amigos da minha ex-mina Loquendo querendo sentar Quem foi que disse pra vou e divulgar? Quem foi que disse pra vou e esplanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar Então solta a batida, a secar, não solta, não vá Se ia ressecar, só tá batida e de novo Vai lá, e eu te vira com o cantinho na mente E cantar com o cantinho, beijo no gordo Vai lá, Oh na na na, a maioria das amigas da minha ex Minanta querendo 자�ar Vai, oh na na na, a maioria das amigas da minha ex Minanta querendo 자�ar Oh na na na, oh na na, olha essa fila da minha ex Minanta louca e doida, querendo socar Nananá, vai pô, nananá, olha essa filha da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar Muito falta, bate, tá secado, só tu não vá E aí, secado, tá batido aí de novo Vai lá, e a menina tu, e eu não amei se cantar Que tu, gordinho, chão, fú, fú, beijo no gordo Nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina Vai